Gente, o Antônio tá aí o gatinho se arrastando aqui pra pegar o tripé e pegou, gostoso, não, 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 a mamãe vai gravar agora, amor, não é pra pegar esse não Ele tava na cara, gente Pronto, arrumei o outro brinquedo ali pra ele pegar Oi, gente Sejam muito bem-vindas a mais esse vídeo que vai ser uma mistura de vlog, uma mistura de arrume comigo, não é se arrume comigo Porque na verdade eu já estou arrumada, hoje a gente vai arrumar a penteadeira Então vai ser tipo um arrume a penteadeira comigo, misturado com o vlog Eu decidi compartilhar com vocês, porque já tem muito tempo que eu tô querendo dar uma boa organizada na minha penteadeira E nos meus produtos de beleza no geral Mas eu vou começar pela penteadeira porque aqui tem outras coisas que não são só produtos, né Tem várias aleatoriedades, várias bagunças aqui no meio das gavetas e eu quero dar uma boa organizada E eu falei, ah, por que não gravar, né Eu amo assistir vídeo nesse estilo de organização, eu acho muito satisfatório ver as coisas, né, começando a terem uma certa ordem Isso me traz muita paz, se você se identifica, me conta aqui nos comentários Se você também sente essa sensação de leveza, de paz, quando você vê um ambiente sendo organizado Isso é maravilhoso Porque a ordem traz essa tranquilidade pra nossa vida, traz essa paz Eu não vou nem entrar a fundo nesse tema, né, da virtude, da ordem Porque eu já gravei uma aula sobre isso lá pro Clube da Autoestima E se você não sabe o que é o Clube da Autoestima, eu vou deixar o link aqui na descrição e eu te convido a conhecer Mas vamos lá, né, eu vou organizar a penteadeira Ela tá cheia de bagunça aqui em cima, porque ontem chegaram algumas coisas Então eu preciso, né, arrumar as bagunças Vem cá que eu vou mostrar pra vocês melhor as bagunças Vou mostrar como que tá no momento e a quantidade de trabalho que a gente tem pela frente E o Antônio vai ficar conversando aí no meio do vídeo, vocês vão ficar ouvindo ele Vamos lá Então aqui em cima temos algumas baguncinhas que foram sendo acumuladas de ontem pra hoje Aqui é a parte das maquiagens A parte das maquiagens não tá tão caótica Tá bagunçada, tá? Mas eu organizei recentemente, então não tem tanta coisa assim pra tirar, sabe? Tem mais aqui, dá uma limpada Tá meio sujo, né, assim, alguns produtos são sujos, aqui tá bem sujo Dá uma organizada nas coisas, colocar algumas coisas no lugar certo e tal Mas até que não tá das piores não, tá? Esse aqui já ficou muito pior Ó, pelo menos os batons aqui estão organizados Enfim, então essa é a parte das maquiagens Isso aqui dá até vergonha de mostrar Mas tá assim, então vamos lá, né? Copos aqui de ontem Algumas coisas que chegaram do correio Mas agora o que tá dando vergonha de mostrar mesmo São essas duas gavetas aqui Sério, eu tô adiando a organização dessas gavetas que vocês vão ver Desde quando a gente mudou Desde o começo do ano Tá uma mistura de equipamento de gravação Cabos Fios Carregadores Coisas de papelaria Livros Bloquinhos Enfim, tá uma mistura muito louca aqui E aqui também Não tá diferente Temos pasta do Bielzinho Isso aqui eu tenho que deixar no quarto dele Tem exame aqui desde a época da gravidez dele Pelo menos tá organizado numa pasta Etiquetado com o nome dele, né? Mas não deveria estar aqui Isso aqui, outros exames Terço Fitas Papel Babá eletrônica do Biel que a gente não usa mais Livro Rabicó, gente Aqui em casa Vou te falar, viu? A gente encontra rabicó pra tudo quanto é lá Outras coisas que a gente encontra Brinquedos Oi, pessoal Seguindo Aqui também Não sei como é que tá Não sei o que me espera Nossa, aqui, gente Ó o caos, ó o caos Ó Tcharam Essa gaveta é uma das que eu mais tô animada pra arrumar Porque são coisas de cabelo Tiara Brisilha, sabe? E eu sei que tem muita coisa Que eu não uso tanto assim no dia a dia, sabe? Porque às vezes vai chegando, né? De recebidos e tudo mais E tem coisas que talvez não fazem tanto o meu estilo Então eu quero ver se eu dou um limpa Pra até abrir espaço pra chegar a coisas novas Pra comprar coisas novas Acessórios que fazem mais o meu estilo, sabe? E a gaveta é grande Tá uma gaveta só pra isso Então assim, né? E são coisas que eu amo também, né? Eu amo acessórios Mas eu sei que tem coisas aqui que não fazem tanto sentido assim Então acho que vai ser legal dar uma organizada Aí, continuando E ó, tá vendo? Tá travando as gavetas Seguindo Esta gaveta Esse espaço aqui tá vago Porque tem uma bolsinha Que é a minha bolsinha de esmaltes Era pra ela tá aqui E tá lá no escritório Porque esses dias eu fizer a minha lá E acabou ficando lá Pois eu vou pegar Mas essa aqui até que não tá tão caótica assim Mas também precisa ser organizada E essa daqui de baixo Essa aqui Não tá muito legal, não Tem coisa aqui que eu não sei se eu vou usar O espaço dessa gaveta não tá sendo bem aproveitado Porque os produtos estão aqui jogados aleatoriamente Podia tá cabendo mais coisa Sabe? Se eu organizar eles assim Mais bonitinho Aqui, me citava ali Todo falante Ó, a moto Nessas duas últimas gavetas que eu mostrei pra vocês Tem mais cosmético no geral Então tem produto de cabelo Tem algumas coisas de pele Skincare E tem também outros produtos de cabelo e skincare Aqui no banheiro E eu quero ver se eu consigo organizar a penteadeira E o banheiro também O box do banheiro O armário do banheiro Porque eu quero ver o que faz mais sentido deixar aqui E o que faz mais sentido deixar lá Sabe? Porque desde que a gente mudou Eu não pensei muito nisso E fui levando, sabe? Claro, algumas vezes eu organizei Mas agora eu quero aproveitar pra ter esse olhar mais atento Ver o que que precisa ficar aqui O que que dá mais certo de ficar lá, sabe? O que que eu realmente tô usando O que que eu não vou usar O que que eu vou usar E faz sentido guardar Enfim Então eu vou compartilhar aí hoje com vocês essa saga Vamos lá, né? Ele quer pegar O bloquinho Muito bem Muito bem Eu vou começar tirando todas essas coisas que estão aqui em cima Que não são coisas que tem que ficar aqui Vou colocando elas nos seus devidos lugares Copo Xícara de café Outra xícara de café Tchau Tchau Tchau, tchau. O Antônio não tá querendo comer, mas pelo menos água e toma bem. Eu vou começar por essas duas gavetas aqui, que estão mais caóticas. Eu vou tirar tudo que tá dentro delas, limpar e depois ver o que vai ficar e onde que vai ficar. Tudo que for lixo eu já vou jogando aqui do lado também, depois se precisar eu pego um saco de lixo. Tchau. Muitas horas se passaram desde a última cena que eu tinha gravado aqui, né, arrumando essas coisas. Arrumando não, tirando as coisas pra arrumar. Veio a hora do almoço e aí cuida de menino, bota o Antônio pra dormir, bota a Bial pra dormir, aquela coisa toda. E aí só voltei na função de organizar a penteadeira agora. Então é isso que eu vou fazer. Ah, o que eu tava falando, eu já tirei tudo dessa gaveta aqui. Agora eu vou tirar tudo dessa gaveta de cá. E eu tô assim chocada com a bagunça, sabe? E eu quero cada coisa aqui em casa tem o seu lugar. Por exemplo, ah, eu preciso de um fone de ouvido. Eu sei onde que tá o fone de ouvido. Preciso do tripé. Eu sei onde está o tripé. Porque o que que acontece? Direto eu vou procurar o fone. Cadê o fone? Pode tá ali, mas pode tá aqui, pode tá ali. Então assim, isso faz parte da virtude da ordem, né? Isso era uma coisa que eu queria comentar com vocês. Cada coisa tem o seu lugar. Isso faz parte dessa virtude da ordem e o quanto isso é importante, né? Tanto pras coisas materiais, quanto pras que também não são materiais, né? Como que estão as prioridades da minha vida? Como que tá a ordem de cada coisa? Por exemplo, será que eu coloco a minha família em seu devido lugar? Será que o trabalho tem o seu devido lugar? Ou será que uma coisa tá tomando o tempo da outra, né? Por exemplo, o meu tempo com Deus. Enfim, falo isso pra mim também, né? Porque quantas vezes deixo de priorizar uma coisa, coloco outra coisa no lugar da outra. E isso é uma falta de ordem, né? E a ordem tem que tá não só nas coisas materiais, mas também na nossa vida como tudo. Então é isso, vamos seguindo. Gente, olha o que eu achei aqui. E essa era uma novidade que eu queria contar pra vocês. Ah, a notícia vai me matar. Ah, gente, brincadeira, esse daqui é o teste do... Agora eu não vou saber se foi o teste do Bielzinho ou do Antônio, se vocês acharam, né? Mas enfim, eu acho que é o do Biel, porque tá bem antigo. Do Antônio também já tem um tempo, né? Enfim, você nem sei de ir, concorda a isso. Essa gaveta aqui vai ser oficialmente a gaveta dos meus equipamentos. Então eu vou deixar aqui os meus tripés, a camerazinha. Queria ver se eu achava uma caixinha pra guardar esses itens pequenos aqui. Essas coisinhas. Eu vou pegar essa caixinha aqui, que tava naquela gaveta. Essas coisas aqui, que é um outro destino pra eles. Isso daqui são coisas que eu uso no computador. E o computador agora tá ficando lá no escritório. Então, tchau. Essas aqui são... Ah, essa também eu queria que fosse uma gaveta de eletrônicos. Tipo, tábuns, coisas nesse sentido. Deixa eu ver. Também são coisas que eu uso... Não, gente, também não precisa de tanta coisa. Peraí, deixa eu pensar um jeito mais. Eu tô aqui tentando pensar o que faz sentido deixar aqui. Porque eu percebi que o monte de coisa que tava aqui, nem faz sentido ficar aqui. Tinha um monte de terço. Eu vou desembaraçar eles e vou guardar num outro lugar ali na sala em que a gente guarda outros terços também. Eu vou guardar essas pastas com exames aqui. Deixar essas canetas aqui. E depois eu vejo se realmente vai manter aqui ou se eu deixo no quarto dos meninos. Mas agora eu parei pra pensar. Acho que faz sentido deixar aqui. Já fica tudo junto. Aí eu vou deixar aqui junto umas folhas. Um bloquinho de anotação. Que às vezes eu tô sentada e quero anotar alguma coisa. Esse devocionário, eu tenho um igualzinho a ele. Então eu vou tirar pra doar pra alguém. Porque eu não preciso de dois e, né, como eu falei, tem um idêntico a ele. E eu tenho outros devocionários também, de outras editoras aqui. É muito devocionário. Uma das intenções dessa organização é minimizar as coisas. Reduzir os excessos. Tirar aquilo que realmente não usa. Coisas que talvez eu gosto, mas que não tá sendo usada, né? Que não faz sentido ficar aqui. Então pra vida ficar mais leve. As coisas ficarem mais simples. Esse é o intuito. Tentar dar uma simplificada. É difícil às vezes, mas vou tentar. Então aqui, por enquanto... Tá assim. Tenta. Tenta. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a pinça Eu já estava procurando essa pinça Já tem dias Cada coisa tem que ter no seu lugar Se inscreva no canal E depois o que vai ficar Eu vou colocando tudo aqui Eu amo esses grampinhos Aqui ó, que são pontinhos de luz Pérolas Eu tenho já há muito tempo Eu vou ver se eu deixo eles Ah, já sei Eu posso amarrar eles aqui com uma liguinha E aí fica tudo junto Por fim eu consegui colocar tudo aqui Isso aqui tá vazio Acho que eu vou usar pra organizar aqueles fios Daquela primeira gaveta Toda vez que eu vou organizar as coisas Eu fico experimentando E toda vez que eu experimento algum lenço Que eu coloco lenço Eu lembro o quanto eu acho lindo E eu esqueço de usar Não, gente Claro que não tá combinando, né? Com essa roupa Mas olhem só Esse lenço é de seda E ele é maravilhoso, maravilhoso Com uma roupa que tem algum desses tons aqui Pensa que fica bonito Você faz um coque Puxa um fiozinho assim, ó Ai fica lindo E eu nunca lembro de usar Olha isso Esse eu vou ter que deixar Que ele é muito bonito E a qualidade dele é perfeita Pra já me desafiar a usar mais Vou pegar esse lencinho aqui Que combina com o vestido que eu tô Outro jeito que fica legal também É amarrar no próprio coque Assim, ó Ai, eu acho que eu vou gostar mais Ah, eu abri assim Então vamos seguindo a arrumação aqui Socorro Olhem que satisfatória essa gaveta Muito satisfatória olhar pra uma gaveta dessa, gente Do organizadíssimo Deixei realmente só o que eu mais uso Claro que tem umas coisas que eu não uso muito no dia a dia, né? Isso aqui é só mais pra produzir conteúdo de... Essa aqui até que eu uso Mas assim Algumas são mais pra festa Pra produzir algum conteúdo, né? Sei lá, de festa Algo mais elaborado Mas essas aqui eu uso demais Essas são as que eu mais uso Então eu deixei elas Priorizei elas Os lenços também não é uma coisa que eu uso muito Mas quero me desafiar a usar mais E aí se eu ver que eu realmente não vou usar Eu tiro boa parte E aqui as presilhas também eu reduzi bastante E olhem a quantidade de coisa que eu tirei, gente Aqui Lenço Tiara Eu acho tudo muito lindo, gente Mas o paninho de limpeza tá aqui Tudo isso aqui eu acho lindo, maravilhoso Super usaria Mas não são coisas que eu uso muito, sabe? Não dá pra ficar com tudo aqui parado Vou passar pra frente Pras amigas Primas Cunhadas Vou ver se minha mãe quer também Que ela gosta de uns prendedores assim Minha irmã Não sei Vamos ver quem vai querer E eu achando que eu ainda ia Organizar closet Organizar banheiro, gente Porque o dia inteiro só na função da penteadeira Vamos lá Aqui ainda restam duas galetas Grandes Bora Já consumi A minha pão de hoje Os olhos essenciais estavam aqui Mas aproveitei essa caixinha que eu já tinha Pra colocar eles Tirei alguns que estavam repetidos Que eu sei que eu não vou usar tão cedo Então vou passar pra frente Pra não ficar guardando muita coisa Pra não ficar guardando muita coisa Que eu sei que você não vai usar tão cedo E aí Eu vou passar pra frente Eu vou passar pra frente E aí 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 Ficou assim essa gaveta Esses foram alguns óleos que eu tirei Isso daqui são coisas que eu quero ver se eu coloco lá no banheiro Porque são algumas coisas de skincare que eu acho que faz mais sentido deixar Pra usar antes do banho, depois do banho E se eu deixo aqui, dificulta um pouco, né, a aplicação E lembrar, né, de usar, dificulta eu lembrar de usar Então se eu deixar lá de forma mais acessível, acho que eu vou conseguir usar melhor Então tô deixando aqui e depois eu vejo se vai dar certo de colocar lá no banheiro Mas se lá não couber, cabe aqui tranquilamente Aqui ainda ficou esse espacinho que depois eu vou ver Ah, na verdade... Tem os óleos essenciais, né? Agora não vai caber aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer Pronto, agora sim, coloquei a bolsinha de esmaltes ali Essa toalhinha que eu uso pra quando eu vou fazer a unha Os produtos, produtos pequenos E ali os óleos Ah, gente, a Blow, eu deixo esses potinhos aqui Porque eles são tipo estoque Eu uso eles, né, eu consumo eles também Mas eu tenho outro que fica mais acessível ali na cozinha Perto de onde eu coloco as vitaminas Isso aqui, gente, é uma cabine pra secagem de esmalte, de gel Gente, isso aqui eu não uso mais Foi uma vez que eu tava tentando fazer um em gel E ele ajuda a secar o esmalte normal também Mas eu uso, então tchau Gente, essa mini chapinha eu não uso Gaveta capilar finalizada Tem produto ainda no banheiro Tanto no box do banheiro quanto no armário E eu não sei se alguns dos que estão lá vão vir pra cá Ou alguns dos que estão aqui vão pra lá Eu preciso dar uma olhada Mas olhem como ficou satisfatório, né, gente? E agora olhem aqui em cima a quantidade de coisa Coisas que vão pra outro destino Coisas que eu não vou querer mais Não vou usar mais Agora eu preciso dar um jeito nisso, né? Vamos lá Ah, na verdade, ainda tem a gaveta das makes Só que como eu falei, ela não tá tão bagunçada Tanto que tem vídeo aqui, né, vlog aqui no canal Que não tem tanto tempo assim Que eu mostro organizando a penteadeira O que eu vou fazer aqui agora é só limpar um pouco Mais assim, de forma superficial Depois eu faço uma limpeza mais caprichada Vou limpar assim, mais por cima mesmo E ver se tem algum produto pra tirar Alguma coisa pra, né, pra organizar aqui Bora E ver se tem algum produto pra tirar a penteadeira E ver se tem algum produto pra tirar a penteadeira Gente, finalmente, finalmente, finalmente Quase final do dia, a luz já até deu uma baixada Finalzinho da tarde E eu finalmente terminei a penteadeira Super organizada Agora eu vou mostrar tudo pra vocês como ficou Mas tô muito feliz E agora é manter essa organização E depois eu quero ir organizando outras coisas aqui Do quarto, do banheiro E eu achei que eu ia fazer tudo nesse vídeo, né? Nesse dia de hoje, mas estava bem iludida Se vocês fizerem outros vídeos organizando os cosméticos Que estão ali no banheiro Organizando o meu closet, que tá precisando muito também Vão me contando aqui nos comentários Tá bom? E eu quero incentivar vocês a fazerem isso Na casa de vocês também, nas coisas de vocês E que a gente mantenha essa organização Desse jeito que eu organizei, eu acho que fez muito sentido Vai ficar muito mais fácil de manter a organização Porque agora cada coisa tem o seu lugar específico Então eu já sei, né? Se eu tirar do lugar, eu já sei onde colocar Ficou tudo bem fácil de visualizar E sem muito excesso, tá? Vou mostrar pra vocês, vou fazer o tour Bora, 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 bora Vou começar por essa gaveta Ó, aqui os equipamentos, eletrônicos Os cabos Coisinhas menores Agora não vai ter mais problema Eu sei onde está o meu fone Sempre vou deixar ele aqui A gaveta De documentos, né? Exames, coisas dos meninos Cartão de vacina, tá tudo aqui Papelzinho pra anotação Caneta Eu quis deixar essa tesoura aqui também Porque eu sempre preciso pra cortar alguma coisa Abrir algum produto Já quis deixar aqui também Ai, essa gaveta tá muito satisfatória Acessórios de cabelo Tiaras Aqui as tiaras que eu mais uso no dia a dia Essas são com pedrinhas Aqui as presilhas Lenços Cosméticos Temos aqui algumas coisas pra pele Aqui outras coisas pra pele Só que produtos menores Olhos essenciais Toalhinha pra fazer unha E a minha bolsinha com esmalte Alicate Essas coisas E por fim Por fim não Porque ainda falta das maquiagens, né? Mas a última gaveta dessas aqui é essa Com os produtos de cabelo E como eu falei Tem outros produtos no banheiro Que depois eu preciso organizar também E a parte das makes Que tava assim Não tava muito bagunçado Então só dei uma leve organizada E é isso, gente Esse vídeo Esse vlog Esse Arrume a penteadeira comigo Vai ficando por aqui Contem aqui nos comentários Quais os próximos vídeos Nesse estilo Nesse formato Que vocês querem ver aqui, tá? Porque tem coisa pra arrumar, viu? Tem muita coisa Muito cantinho Caso é assim, né, gente? Que a gente tenha isso em mente também, né? Sempre vai ter coisa pra arrumar Sempre vai ter manutenção pra fazer E é isso, né? Que maravilha Isso é sinal de que tem gente na casa Que a vida tá acontecendo Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau! Tchau!